No caso eu vou ter uma bateria de jogos contra o Juan, vamos ver no que vai dar né, no caso eu vou ter jogos contra o Juan pela Europa agora né, depois vou ter uma bateria pelas eliminatórias e por fim pela Master Liga, Kagler e esse daqui, Kagler e contra Bolonha, o pessoal, ah pô, não, ah, tu foi bem com Kagler, é, fui bem com Kagler e mais, enfim, eliminatório eu costumo a regada, vamos lá. Ponte cansada Modestovs Ponte cansada Ponte cansada Ponte cansada Ele é ruim, não. Ótimo, ele é ótimo. Com Oliveira, que era, se não me engano, aquele camarada brasileiro que se naturalizou belga. Se ignore, meu Deus do céu. É, rapaz. O time dele não vai ser brinquedo, não. Vamos lá. Vamos ver, não. Vamos lá. O que é isso? 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 Passa, Sousis Boa Boa Não Vamos lá, no Suazo Isso Oh, meu Deus do céu O Tolan, meu amigo Bateu nele, bateu nele Oh, meu Deus do céu Hum, boa Se fosse com o Suazo ainda aí, com o Camarata nem tanto Ufa Hum, deixa Boa Boa, goleiro! Tá bom, 0x0. 0x0 não, 1x1. Caramba, boa antecipação dele. Não! Chuta essa merda pra frente, Jaque. Passa, Sussis, pelo amor de Deus! Aaaaaa... Aaaaaa... . . . . . . O que é o que é o que é? Caramba! Isso, camarada, voa no Sul, seja. É, eu estou quase não indo com essa formação para o segundo jogo. Eu vou fazer o jogo. Que grila. Foi o que eu tentei defender ao máximo, cara. Pena que abriu demais. Tá bom. Isso. Com o camarada vai ser difícil, com o camarada vai ser difícil. Caramba, o ataque deles está ganhando todas no ar. Vai ser um pouquinho mais fraco. Porra. Vai ser um pouquinho mais fraco. O exposito não era uma má ideia, mas... Eu estou matando muita cobrança de falta esses dias. Fica difícil assim. Cara, não era no camarada. Eu estou matando. 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 Pô, camarata não é ruim Vamos ver Não sei se vai dar certo não, mas enfim, o que vale o que importa Põemos a discussão de o quanto nosso partido Este é um plano de elevado C Carteq eu por pelo amor de deus não vai ser vai se eu não tocasse boa tchau paladino boa camarada não não Boa no Soaz. 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 A CIDADE NO BRASIL OUFA 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 Opa! Sai Conte! Entra Exposito! Opa! Sai Conte! Sai Conte! Entra Exposito! Entra Premis! Ahaha! Quasi! Ai! Marede! Ek! Ok! ... ... ... ... ... ... E agora? Não sei. Tchau, tchau. Muito mole, cara! Muito mole! Muito, 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 muito mole! E agora, deixa eu pegar aqui a visualização e compartilhar essa parada. É, agora eu não sei como eu compartilho. É, eu não sei como eu compartilho. Deixa eu então ver o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá, cara, porque se a gente for levar em consideração, vou até acabar aqui a gravação, galera. Tudo de bom. Valeu mesmo! Tchau, tchau!